Tive medo de levantar, dar o meu primeiro passo Dar o meu primeiro abraço e acabar-me em pedaços Dar-me tão profundo que quase que não sobraria espaço Para ir mais a fundo tive medo que não mais sobrasse Espaço de manobra para errar sem perder Recuperar sem morrer, reaprender com prazer Tive medo de tudo e ao mesmo tempo de nada Medo que o silêncio fosse melhor que as minhas palavras Tive medo de resumir a minha jornada nada e ser um brada A deriva são rimas melhor que a boca fechada Melhor na toca que na estrada, brada que não toca só ameaça Embrevimentos que nunca chegam, gajo que não compra e reclama Tem injustiça aos artistas que sacrificam e se não ficam Ricos porque o people não compra só ripa As músicas, mixtapes e singles Meto-se-mas o nigga, fala do weed, middle figures Gajo que opõe-se nas intrigas Com o objetivo de ter meninas A rodear nas esquinas Ser um gato sem as vidas Tive medo de desiludir Quem acreditou pela inocência e inexperiência Mas respeita a minha essência The way we love, we love, it's so good It don't gotta make sense Don't make sense Don't make no sense É bênção Mantenha a voz erguida Sou mais forte do que pensam Testemunho o meu trajeto Sinceridade atira o medo Enquanto humanos fazem inquéritos Para questionarem o meu mérito Eu já não tenho medo De um dia ser substituído A história não pode apagar O fato de eu ter existido De eu ter persistido De até ter me ouvido Pensou-as comigo De ter investido Tempo e sacrifício O que é que estás à espera? Flores ou primavera? Tempo certo para enfrentares O medo que te encarcera? Wait up, ouve, analisa e observa Medos nos privam de andar E dominar essa selva Medos nos tiram a liberdade De sonhar e correr Atrás a estera Paz de olhar para a janela sem ver A baixa estima a dominar-te Fazer-te questionar-te Sobre a vida, tua arte Relações, amizades Não precisa fazer sentido The way we love, we love, it's so good It don't gotta make sense Younger, don't make sense Don't make no sense The way we love, we love, it's so good It don't gotta make sense Diz que tudo nessa vida é feito de Ou amor, ou medo Faz por amor Don't make no sense Não precisa fazer sentido Basta sentir Younger music Don't let her be the matter Couple Tchau 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 Tchau